Olá meus queridos, hoje é dia 20 de abril e como é bom estar com você aqui na nossa novena dos 9 meses com Maria. Mais um dia desta caminhada, que talvez pareça até longa, distante, mas que passa tão depressa quando a gente está sob o doce olhar de nossa Mãezinha. Iniciemos o dia 20 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A boca do justo fala sabedoria e a sua língua exprime a justiça. Em seu coração está gravada a lei de Deus. Não vacilam os seus passos. Salmo 36, 30, 31 Resolvi ir à sinagoga com José. Os homens ficam à frente, as mulheres ficam em um lugar à parte, separadas dos homens. A reunião religiosa se realiza da seguinte forma. Face à leitura da lei, geralmente dividida em sete partes e feita por sete pessoas diferentes. Depois, há um pequeno discurso ou uma mensagem em alusão aos profetas. Em seguida, recita-se o Shemá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E no final temos a bênção. Gosto muito de ouvir os profetas e perceber as promessas que nos dias de hoje estão se cumprindo. Reflexão É comum ouvirmos algumas pessoas dizer que preferem viver sua fé sem a igreja. Deus é comunidade, é trindade. Viver a fé em Cristo é estar em comunhão. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido para Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto